A festa é mais intensa no meu boi A raça não se cansa de brincar O estilo não para porque é assim que gosta da batucada O mundo gira junto com você A dois é bem melhor pra ser feliz As luzes se confundem com o sonho e o balanço da toada Vem dançar, vem brincar No boi, mas querido, venha amar E ficar com o garantido Teu calor, teu amor, tem sabor Agora largo e a tua vitória Vamos lá ver o sol da manhã Boi, boi, boi Balanceia Boi, boi, boi Balanceia Boi, boi, boi Balanceia Para o mundo ver A festa é mais intensa no meu boi A raça não se cansa de brincar O estilo não para porque é assim que gosta da batucada O mundo gira junto com você A dois é bem melhor pra ser feliz As luzes se confundem com o sonho e o balanço da toada Vem dançar, vem brincar Vem dançar, vem brincar No boi, mas querido Vem amar e ficar com o garantido Meu calor, meu amor, tem sabor Guaraná no cunhão Daqui também eu vou falar Vamos lá Quem sabe canta a boteca? Eu, 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 balanceia Vai, eu, 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 balanceia Vai, eu, 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 eu Balanceia Para o mundo ver Vai daí o som Vai daí o som A cor do meu batuque tem o toque, tem o som na minha voz Vermelho, vermelhas, vermelhos com o vermelhante Vermelhão Especialmente pra você O velho comunista se aliançou Ao rumo do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o toque A expressão na minha cor Vermelho A cor do meu batuque tem o toque, tem o som na minha voz Vermelho, vermelhas, vermelhos com o vermelhante Vermelhão O velho comunista se aliançou Ao rumo do rubor do meu amor Vermelho do meu canto tem o toque A ideologia do folclore é bem melhor O fogo de artifício da vitória é bem melhor A cor do meu batuco tem o toque, tem o som na minha voz As vermelhas com o vermelhante e vermelhão O velho comunista se aliançou ao rumo do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o toque, tem o som na minha cor A cor do meu batuco tem o toque, tem o som na minha voz As vermelhas com o vermelhante e vermelhão O velho comunista se aliançou ao rumo do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o toque, tem a expressão na minha cor Solta a barba o tanque, o vermelhão De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após a rosa vermelhar Vermelhou o curral A ideologia do voco clara vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória vermelhou Vermelhou o curral A ideologia do voco clara vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória vermelhou Pode me prender e até me deportar Pra longe do seu coração Manadeira não separa Sem seu amor a vida não é nada Não interessa, vou só perto de você Eu sou muito mais eu e nada não é tão vulgar Quando parece você só, só É mesmo impossível fazer o sonho vir à luz Eu sou o seu amor E de você nunca pode separar Olha aí, é mais emocionante no garantido, né? E carinhos que não sejam seus Porque o amor está no ar Todo mundo quer ouvir a canção no seu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país Só quero que você me diga o amor Para me fazer feliz Sem seu amor a vida não é nada Não interessa, vou só Só, só, é mesmo impossível Fazer o sonho vir à luz Sem seu amor a vida não é nada Não interessa, vou só, só, só É mesmo impossível fazer o sonho vir à luz Viva a roça, viva a roça, viva a roça Do violão, do caprichoso, que Andro Viaja bem, vai É ele mesmo Pode me prender e até me deportar Pra longe do seu coração Mas nada irá no seu amor Sem seu amor a vida não é nada Não me interessa, vou do sol perto de você Eu sou muito mais eu e nada não é tão vulgar Quando eu pareço sem você Só, só, é mesmo impossível Só a galera que tá comigo, né? É a galera do garantido que tá cantando, tá? Vai! O amor está no ar Todo mundo quer ouvir Toada que eu cantei na arena ano passado Eu cantarei Só quero que você Vem, 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 vem Sem seu amor a vida não é nada Não me interessa, vou do sol, só, só É mesmo impossível fazer o sonho virar luz Sem seu amor a vida não é nada Não me interessa, vou do sol, só, só É mesmo impossível fazer o sonho virar luz Vem, 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 vem... O brilho do rio em noite escura é fogo fado Gênio protetor dos campos e das águas Cobra grande boiaçu, boiuna, boiuna, sucurju A vera que surgiu do nada E corre o arrepio, o sangue da veia fica frio O fogo que a água não apaga O baixo de luz ilumina a escuridão Teus olhos de fogo encandeiam Cazando por uns cingrando os rios A dona da noite, a boca da noite, a tampa da noite vai chegar Boitatá, fogo no ar Cobra de fogo boiaçu, boiuna, frutua Boitatá, fogo no ar Cobra de fogo boiaçu, boiuna, frutua Brilho no rio em noite escura é fogo fado Gênio protetor dos campos e das águas Cobra grande boiaçu, boiuna, frutua, sucurju A vera que surgiu do nada Corre no corpo arrepio O sangue da veia fica frio O fogo que a água não apaga O baixo de luz ilumina a escuridão Seus olhos de fogo encandeiam Traçando por uns cingrando os rios A dona da moxa, a boca da noite, a tampa da noite vai chegar Boitatá, fogo no ar Cobra de fogo boiaçu, boiuna, frutua Boitatá, fogo no ar Cobra de fogo boiaçu, boiuna, frutua Boitatá, fogo no ar Cobra de fogo boiaçu, boiuna, frutua Boitatá, fogo no ar Cobra de fogo boiaçu, boiuna, frutua Boitatá